Não fala? Dinho? O que você quer falar pro Dinho? Cê é levada, garota. O que você quer falar pro Dinho, menina? Você não sabe o que você quer falar, não? Não. Não fala? Eu te amo. Ups, excuse me. Eu sou louça. Fala, excuse me. Excuse me. Eu sou louça. Eu sou louça. Eu sou louça. Eu sou louça. Obrigado.